E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre como disparar o WhatsApp nessa Black Friday insana, tá certo? Eu não vou falar de estratégia porque a nossa estratégia de Black a gente já falou bastante de forma aberta. A gente já traçou a estratégia com o pessoal do Alta Performance e a gente já olhou de todos os nossos mentorados ponto a ponto em cada canal qual a estratégia ia ser feita e já está traçado também. Mas eu quero compartilhar contigo uma ferramenta que a gente tem usado. Bom, antes da gente falar da ferramenta, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, ativa a notificação, dá o seu like, deixa o seu gostei. Agora falando de ferramenta, eu quero trazer pra vocês porque tem ajudado muito o nosso dia a dia na comunicação com o cliente, tá? E ao mesmo tempo até nessas ações importantes. O WhatsApp tem que ser usado com muito cuidado, com muito critério. Por quê? Porque é uma mídia muito pessoal e é uma forma de contato muito pessoal, né? Então você não pode passar do ponto quando você fala de se comunicar com o cliente. Você não pode ser invasivo, você não pode mandar uma oferta direta. Você efetivamente tem que se relacionar, tá certo? Então nós temos feitos listas hoje de contato. Então todo mundo que compra entra em algumas listas, nas listas que são listas de acompanhamento, de recebimento do pedido, de acompanhamento e agradecimento pela compra, pra que haja uma relação. Mas sim, na Black você consegue utilizar esses contatos também, impactando eles de forma direta, criando a sua Black. Aí tem toda uma estratégia por trás. Mas hoje a ferramenta que a gente tem usado, ela se chama o WhatsApp Maker, que é da Social Maker, tá? Então essa é a ferramenta que mais fácil tem sido pro nosso uso. Então você pode ir lá pagar pacote mensal, que já vem incluso a quantidade de disparos. Ao mesmo tempo você pode contratar por disparos, se você não tem uma necessidade muito grande, tá bom? O que você precisa fazer? Você configura as listas que você vai disparar, né? Ou as mensagens que vão pra cada uma das listas e você insere as pessoas que fazem parte daquela lista por telefone, tá? Então você diz, é, essa importação é dessa lista e assim por diante. Com isso, tá, eles têm um manual bem instrutivo, por isso que a gente gostou também. Eles instruem como tentar evitar, porque pode sim trazer suspensão de números. Se você usar de forma displicente, de forma com lista fria, quem não te conhece, quem nunca comprou de você, o pessoal pode denunciar a Espanha e você pode acabar sendo prejudicado e perdendo o seu número, tá bom? Então eles têm toda uma instrução pra usar isso, mas eu quis trazer essa ferramenta, porque eu acredito que ela pode melhorar não só a sua venda pontual em ações, mas também melhorar a sua taxa de pós-venda, o seu relacionamento de pós-venda com o seu cliente. O link tá aqui embaixo pra você, pra você poder conhecer a ferramenta. E eu quis trazer essa informação na data de hoje. Um grande abraço e vamos pra cima. Um grande abraço e vamos lá.